Vem aí mais um sucesso no Prime Video, serviço de streaming da Amazon. É mais um episódio da série Copa do Brasil. Luiz Câmara, ação que comece o jogo. A conferir. E o Palmeiras já vem pra cima nesse início. A tentativa do Pequereis já dentro. A bola volta com o Pequereis de cabeça pro Dudu. Dentro da área tenta o drible. O Palmeiras, o toque na entrada da área. Entrou nela, Zé Rafael. Conseguiu afastar o Léo. E aí o Gabriel saiu jogando. Levantamento aberto, desvio. Passou à esquerda do gol. Incrível! Quase o primeiro gol do jogo. E novamente, como uma jogada ensaiada. O toque do Zé Rafael deixou o Murilo na boa. É, acabou perdendo na sequência. O Palmeiras se aproveita. Tem gente na área. Bom toque, a chance é boa. O toque é atrás. Vai chegar no Pequereis. Gol! O do Palmeiras! Pequereis! Na primeira chance que teve no jogo. Botou na rede. Leva a torcida do Palmeiras à loucura. Enlouquece o torcedor do Palmeiras! Vai aparecendo o Dudu. Vai enfrentar a marcação. O toque chega no meio. A chance! Gol! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! De novo numa jogada rápida do Palmeiras! Vem pra fazer o levantamento aberto. Começada lá pro meio do tumulto. Tenta aproveitar o São Paulo de novo. O domínio e a bola no meio do gol. Porta a luz pro Caleri. Vem São Paulo. Faz o trabalho de pivô. Rolou. Entrada na área do momento. Guia! Igor olhou pra área. Vem cruzamento. A cabeçada do Patrick. A bola vai à direita do gol. Ele subiu junto com o Marcos Rocha. E o Everton agora tá questionando alguma coisa junto com o Voade. Tá chegando agora o Rafael Veiga pelo meio. O Gabriel Verão tá mais atrás dele. Quenta o drible. E o Voade não dá nem ideia. Tá jogando o São Paulo. Ganhou o Murilo. E a cobrança fechadinha direta. Na dúvida, cede outro escanteio. Vê de novo o Gustavo Scarpa. De novo. Bola fechada. Boa devolução. Vem Igor Vinicius. Tem gente na área. Chega bem o São Paulo. Batida pro meio. A chance. Caleri. A bola não entra. Rebateu mal a defesa do Palmeiras. E o Caleri do jeito que veio. Bateu cruzado. E a bola de Manzinho. Quase entrou. Quase o primeiro do São Paulo. Mais uma vez. Olha lá. Bateu no Piqueires. Bola volta com o Igor Gomes. Mete mais uma lá pra dentro. Patrick ajeitou com o peito. A devolução do Caleri. O toque pelo meio. Rodrigo Nestor. De um pé pro outro. Acaba adiantando muito. Mais uma vez aí o Palmeiras. Com o Dudu. Dentro da área. Fez o tribo. Bateu pro meio. Afastou mal. Ainda tenta jogar na feiga. Contra-ataque do Palmeiras. Esparou Gabriel Verão. A bola é pra ele. Saiu o Jandrei. 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 Se recupera. O goleiro do São Paulo. E de forma. Precisa. Evita o pior. Um bateu doido. Gustavo Scarpa. Vai pro chute direto. Jandrei. A devolução pro Verão. Entrou na área. Chega o Patrick. Evita. Com o toque de primeira do Verão. Escapa. Entrou na área. Chega o Palmeiras. Ele bate pro meio. Não chegou a tempo o Dudu. Passou pelo Jandrei. Ninguém aproveita. Luiz Cameração. É o segundo tempo em destaque. Vamos juntos. O Miranda de primeira na teoria. Na volta o Hélion. Everton. Everton. Calcanhar pro meio. A devolução do Verão. Chega o Dudu. Chega o Palmeiras. O meio abriu. Vem Luciano. Olhou pro gol. Disparou. E o chute vai à esquerda do gol. Apostando corrida. Conseguiu passar. Passou também pelo Nestor. Boa jogada do Dudu. Tem o Verão na área. Ele faz o drible. Tirou mais um. Lá pela direita. Ameaça o cruzamento. Traz pra pera esquerda. Bate o Everton. Gabriel Verão. Aposta a corrida com o Miranda. Entrou na área. Bateu o Jandrei. Deixou passar. Chega o Gabriel. E evita o pior. Evita o terceiro gol do Palmeiras. Aparecendo antes do Rafael Veiga. Aplaude Veiga. E tá aí o Gabriel Verão. O Valde agora autoriza. Vem outra bola pra área do São Paulo. O Jandrei ficou. Olha a volta do Dudu. Tenta o chute. Tem desvio. E o Voadem está apontando o escandeio. O Voadem. Penalte para o Palmeiras. Vem pra bola o Rafael Veiga. Correu. Pesquedo pra fora. Perde o penalte. Rafael Veiga. Uns 20 minutos do segundo tempo. Muito rara de se ver o São Paulo. Vem, Caleri. Dentro da área. Protegeu. Tribulou. Everton foi pro chute. Penalte para o São Paulo. Penalte a favor do São Paulo. O episódio final da rivalidade Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil 2022. Autorizado Luciano. Autorizado Luciano. Vem pra bola. Correu. Pé esquerdo. Goool! Do São Paulo. Desconta, Luciano. Contra a marcação do São Paulo. Conseguiu passar. Entrou na área. Velocidade do Caleri. Enfrenta a marcação do Gustavo Gomes. Parou. Tentou o canto. E acabou jogando pra fora. Com o espaço Dudu. Vem Palmeiras. Entrou na área. Partiu o chute. De Jandrei. Chega bem. O Palmeiras tem dois jogadores na área. Ele tenta o chute. Voga, Jandrei. Coisa linda. Fez agora o goleiro do São Paulo. É o Palmeiras criando duas chances seguidas. Agora. Ficou pro Scarpa. E o Jandrei apenas acompanha a saída. Pro ataque. Gustavo escapa. Vem cruzamento. O Jandrei apenas acompanhou a saída. E o Wesley. O Paulo pressiona a saída. Ele bola. Quando o Leandro. Pedro Voadem. Baixa as cortinas. E encerra o jogo. Quer levar a melhor também. Vamos ver o que acontece. Veiga. Jandrei. Fica ali o Leandro. Pedro Voadem. Autorizado. Luciano bateu. Everton. Autorizado. Gustavo Scarpa. Paradinha. Gol do Palmeiras. A galera. E olhou pro Everton. Bateu forte. Gol do São Paulo. Bateu. Gomes. Vem pra bola. Pé direito. Gol do Palmeiras. Voltando sobre a linha. O Everton que é permitido. Correu de cá. Bateu do canto. Vem pra bola. Pé esquerdo. Gol do Palmeiras. Tenta desconcentrado o batedor. Igor Vinícius. Pé direito. Gol. Já autorizado. Vem pra bola. Parou. Pé direito. Jandrei. Toma a distância. Vem pra bola. Paradinha. Igor Gomes. Vem lento. Pé direito. Gol do São Paulo. Gol. Gol. Vem. Gl燥.